A gente vai fazer essa lateral aqui agora ó A gente vai cortar nessa altura aqui ó A gente vai cortar essa lateral fora Já fizemos o desenho que a gente precisa ó Tá vendo? Esse desenho que a gente precisa Então eu vou cortar ele aqui Aqui E enxertar essa chapa aqui ó Tô modelando o desenho dela já Pra enxertar ali tá? Cortar, pode cortar o desenho aqui ó Essa parte aqui Colocar ela ali Pra gente ver como ficou o desenho Depois eu vou fazer essa bordinha aqui ó Tá? Vou dobrar essa chapa Em duas etapas Pra ter essa dobrinha Legalzinha Olha ó Vai ficar esse desenho ó Agora aqui eu vou modelar essa parte aqui ó Vou modelar essa parte aqui Entrou para a lama E fazer dois Dois obrinhos embaixo aqui ó Que eu vou prender na caixa Com a fita A gente vai marcar isso aqui ó Esse desenho aqui do Paralama E a uma que a gente vai rebater Eu vou rebater esse desenho aqui ó Vai ser o desenho do paralama Vou terminar de modelar isso aqui ó Depois eu volto Estamos rebater na lateral do fuço aqui ó Pra fazer o mesmo desenho Que lá Olha o desenho que fica aqui ó Olha o desenho que fica aqui ó Fiz o seu lateral do lado direito Vamos ver se o seu lateral do lado direito Aqui o senhor já deixando o teto Tô vendo aqui, ó O mesmo desenho, se ela quer a venta em cima Fiz a marcação ali, ó Onde eu vou cortar e colocar a outra peça nova, tá? Aqui ó, fiz essa marcação aqui Vou arrancar essa folha toda E vou colocar a outra peça nova Que a gente modelou Olha aí, arrancamos a peça, cortamos a peça onde a gente queria Olha a situação que tá essa aqui, ó Tô com esse podrinho aqui, ó Tô vendo? Vou trocar esse pedacinho também aqui Aqui ó a folha Olha a estatua, tá isso aqui, ó Por dentro Então não tem onde fazer remédio mais, entendeu? Eu preciso trocar a peça toda Olha o estatua, assim E agora eu vou colocar essa aqui, ó Olha, essa peça que a gente fez agora Olha a diferença Vou enxertar ela aqui agora Pra acertar ela legalzinha aqui Olha, vou enxertar essa peça aqui agora Entendeste? Mais um pouquinho Já volto pra ficar na parte Vou começar a soldar ela Aqui ó Já passando a lixadeira aqui Desvastando a toda a região que a gente vai soldar Vou encaixar ela aqui, ó E dá pontos de solda, tá? Não vai soldar direto Vai ser pontos de solda Pra não reformar a nataria Vamos dar vários pontinhos de solda pra não reformar ela Tá vendo? Vai ficar assim, ó O ponto de solda vai ficar assim, ó Agora vamos fechar aqui também Pra depois ele terminar embaixo, tá? Tá vendo? Tchau 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 Voltando na lateral do Fusca Fizemos a primeira chapa Ponteamos ela já Só que ela fica coladinha Não pode Ela tem que ser uma Dar um salto aqui Fica assim A gente fez essa peça aqui Que ela pega embaixo E prende na caixa Na caixa, tá? Esse formatinho aqui Ela não é reta Ela é meio emboladinha Pra ter a barriga Pra fazer o desenho da lateral Ela encaixa aqui de baixo Usando uma espátula Pra poder encaixar ela de baixo Uma rodinha A brasa dele Deixar a peça na posição que a gente quer O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um pingo de sobe aqui Bem na bordinha embaixo Aqui ó Tá feito o remendo que a gente precisava A massa que a gente vai usar A massa que a gente vai usar É só uma coisinha de nada aqui ó Só pra fazer a função da emenda Tá? Dá o acabamento Agora eu vou terminar de pontear ela aqui E passar a lixadeira E dar o acabamento Só Mas a massa é muito pouca massa Que a gente vai usar num carro desse aqui Da pontinha que tinha Putz Saiu 90% Ó A gente não vai mexer na carroceria toda Isso aqui é só a parte de baixo Que a gente tá mexendo Tá o nassoalho Caixas Pé de coluna E cangaia Esse é o que vocês estão fazendo nesse carro Só Vai terminar de soldar tudo aqui E dar o acabamento E dar o acabamento E dar o acabamento Agora eu tenho que fazer Agora eu vou fazer essa emenda aqui ó Nessa região aqui ó Então pra esse buraco Só que eu tenho que colocar um parafuso Onde vai ser preso Para a lama Vamos tirar esse pedaço Feio aqui Fazer um outro pedaço aí Agora a gente vai usar o que? A gente vai usar uma outra chapa Pra fazer esse desenho aqui ó Eu só faço a marcação dela Onde a gente vai ter que dobrar E onde eu tenho que cortar Aqui ó A chapa dobrada A gente vai encaixar ela aqui ó A gente vai encaixar ela aqui ó Só vamos cortar o restante por dentro Que não vai precisar Essa chapa aqui A gente vai enxertar ela aqui ó Desse jeito aqui ó Dá um pinho de solda já Vou deixar aqui ó Nessa posição aqui Dá um pinho de solda já todo mundo tem hora que acaba errando, se você pega isso aqui, aperta demais, ela vai esquentar a lata, ela vai deformar toda a lata que você fez, então com todo cuidado que você fez de soldar, no que você passa ela pressionando, deixando muito tempo num lugar só, aquece a lata, ela acaba deformando a lataria do carro, então vai passando devagarzinho, sem pressa, pra ficar legalzinho o corte, finalizar ele. Olha o resultado final, foi assim ó, limpa essa solda, agora eu vou terminar o acabamento aqui ó, tá cavando a bateria da máquina, pra continuar o serviço, aí ó, show de bola. Tchau, tchau.